galera estamos de volta aqui com mais um vídeo estamos aqui novamente com essas lindas miniaturas como vocês podem ver a gente tem aqui duas embalagens que contém cinco veículos da marca matchbox bom galera hoje a gente vai abrir aqui cinco carros a gente conferir eles fora da embalagem junto com vocês como vocês podem ver são embalagens temáticas né a matchbox também tem a sua embalagem temática assim como a hot wheels tem né galera como vocês podem ver a hot wheels também tem aí os seus carros temáticos né a gente tem aqui velozes e furiosos e a matchbox também fez aqui a embalagem do filme que vai sair né top gun maverick lembrando que é uma continuação aí do primeiro filme né os filmes aí que fizeram bastante sucesso na década de 80 né como vocês podem ver então a gente tem aqui um parque com os carros temáticos aí do filme né então vamos fazer o seguinte galera hoje a gente vai abrir aqui a primeira embalagem eu vou abrir essa aqui justamente por causa do ford mustang eu curti demais ali o ford mustang e eu não vejo a hora de tirar ele da embalagem para a gente comparar ele aqui com o nosso lindo chevrolet camaro deixa eu pegar aqui um camaro que também é da marca matchbox olha que miniatura linda sensacional viu show de bola não é olha isso aqui como que é legal galera uma miniatura muito bonita mesmo muito rica em detalhes né então a gente vai tirar ali o nosso ford mustang para bater de frente aqui com o chevrolet camaro e como vocês podem ver galera essas miniaturas da matchbox elas são muito bem feitas tá bom é a da matchbox ela faz vários modelos de carros temáticos né eu tenho aqui fechado ainda deixa eu mostrar aqui para vocês eu tenho esses dois aqui que tá fechado tem mais um que fechado e olha como que é bonito né até embalagem é bem temática né tem muito assim a ver aí com o filme né umas miniaturas muito bem feita é cara dificilmente a gente vai ver uma miniatura zoada é da matchbox tá bom galera até porque todas as miniaturas da matchbox que eu conquistei até hoje né graças aí a amizade né vou deixar aquele salvo aqui para o elson é ele que me ajudou bastante aqui com as miniaturas esses dois dois aqui foi ele que enviou para mim não tem nem muito tempo né galera já deve ter conferido aqui no canal então como vocês podem ver a grande maioria das miniaturas que a gente tem elas são muito bem feitas galera são miniaturas com qualidade é eu posso até arriscar é falar para vocês que a qualidade é de hot wheels premium tá bom dificilmente a gente vai ver uma miniatura dessa zoada assim como a gente costuma ver alguns hot wheels tá bom eu tenho deixado passar bastante modelos de hot wheels justamente por causa disso é detalhes de farol fora do lugar sabe pintura muito rala então tá bom não vamos falar mal aqui de miniaturas só quero mostrar aqui para vocês que essas miniaturas são muito bem feitas tá bom eu tenho miniaturas inclusive repetida essas aqui eu vou mostrar para vocês quer ver eu tenho umas três repetidas e todas elas vieram com uma pintura sensacional ó vou tentar aproximar aqui é iluminação mais perto para vocês dar uma conferida olha que pintura muito bem feito mesmo é uma qualidade muito bonita aqui a a pintura do carro né olha esse detalhamento aqui ó olha que bacana esse aqui muito legal mesmo olha olha aqui o detalhamento da logo aqui do jurassic park né olha que show olha isso aqui muito bem feito mesmo galera um acabamento muito bacana olha isso aqui nossa eu eu fico assim de boca aberta com essas miniaturas eu gosto muito delas a gente tem aqui ele todo sujo de lama né observa que o carro além de ter a pintura e do filme né do carro do filme clássico lá do filme tem a pintar lama ainda né a sujeira né tá vendo o primeiro que eu mostrei para vocês não tem a sujeira olha se não é muito bem feito esse símbolo nessa logo olha aqui muito bem feito mesmo uma miniatura com a qualidade bem legal né eu tiro o chapéu para essas miniaturas é da matchbox é da mesma forma que acontece com a hot wheels geralmente quando coloca na lateral a pintura acaba não colocando é farol né acaba não colocando o farol mas em compensação olha a qualidade de pintura que tem esses carros olha isso aqui eu vou tentar aproximar aqui para vocês vamos ver se a gente consegue olha a perfeição desse símbolo né essa sujeira de lama né olha aqui em cima olha jp12 né que deve ser jipe é número 12 né o carro lá do filme olha olha isso aqui galera olha o acabamento dessa logo na lateral deixa eu ver se a gente foca aqui direitinho foco olha olha que legal isso muito bem feito mesmo olha esse outro jipe tá bom por isso que eu falo aqui para vocês que dificilmente a gente vai pegar uma miniatura dessa zoada tá bom olha aqui embaixo tá escrito jipe deixa eu mostrar desse lado vamos ver se a gente consegue mostrar aqui olha amarelo ali embaixo jipe esse aqui é o número 29 tá sujo de barro também né vamos dar uma conferida em cima do capô olha olha lá jp29 né que é o jipe 29 né olha que bacana que é essa miniatura é perfeita muito show de bola viu deixa eu pegar aqui mais um olha esse aqui ó esse aqui foi um dos últimos que eu peguei né olha que bacana tem aqui um detalhamento de farol traseiro olha a qualidade dessa camuflagem que tá pintado no carro né tá muito legal mesmo e olha que esse aqui eles capricharam na lateral colocaram a camuflagem colocar o farol traseiro colocaram aqui também o farol na frente a logo olha aí olha olha se não merece nota 10 cada miniatura dessa galera ó muito show olha o detalhamento lá dentro muito bacana mesmo deixa eu pegar mais um jipe aqui ó esse aqui é dos últimos filmes aí olha olha a logo ali como é que é bem feita tá vendo olha que show isso aqui muito bacana mesmo galera show de bola bom galera é eu vou fazer um corte aqui no vídeo vídeo para gente poder fazer o seguinte a gente abrir a caixa ali na parte de baixo eu vou mostrar para vocês vou pegar aqui a caixa vou fazer um giro aqui olha aqui tem esse detalhamento aqui na lateral a frente assim nós temos aqui o um desenho aqui né temático aqui do piloto né a logo central aqui em cima do outro lado é a mesma coisa só uma arte ali de um avião né deixa eu ver aqui atrás que atrás as informações como sempre né a logo ali e a gente vai fazer aqui um corte galera estamos de volta aqui eu já fiz aquele corte aqui na parte de baixo da embalagem olha que legal a parte de baixo tem formando aqui que contém um avião e quatro veículos né eu fiz um corte aqui assim certinho tá bom eu abro assim ó como de costume é eu faço assim também com as embalagens da hot wheels tá bom então vamos lá vamos tirar aqui essas máquinas é para fora da embalagem a gente dá uma conferida aqui aqui neles fora da embalagem tá bom eu vou começar de baixo para cima vou deixar por último aqui o ford mustang que é o que eu mais gostei aqui da embalagem tá bom vamos começar aqui com o avião lembrando aqui para vocês que o avião de cara já vai para o edu tá bom vou passar por edu até porque por causa de tamanho né um avião desse é na escala né seria bem maior do que um carro então não é muito meu foco né eu sou bem chato com escala né mas o edu vai gostar muito aqui do aviãozinho né então nós temos aqui o aviãozinho bem simples nem tem roda nem nada né eu acho que a matchbox deveria ter feito uma base para colocar aqui né porque aí se uma pessoa não vai passar aí para uma criança brincar é poderia colocar em cima de uma estante com uma base base né transparente né poderia colocar ela aqui dentro aqui assim ó poderia vir aqui dentro né a uma base para você colocar aí o avião é simulando um voo né pegando voo ele abre aqui a asa né olha que legal você abre uma asa a outra abre sozinha né olha que chique legal esse aqui viu tem uma pintura bem legal né né como eu falei para vocês o acabamento é das miniaturas matchbox é muito bem feito então tá aqui ó nós temos aqui o aviãozinho deixa eu mostrar aqui para vocês a parte é de baixo dele vamos mostrar aqui tem as informações aí muito simples mesmo né parece que só o corpo dele aqui é de metal as asas são de muito plástico tá bom galera aí ó fecha asa e olha que legal né bem legal mas o aviãozinho vai para o edu tá bom vamos passar aqui para o jipe é esse jipe aqui galera pelo que eu vejo aqui é dentro da embalagem eu já tinha reparado isso acredito eu que seja uma forma mais antiga da matchbox tá bom até porque dá para gente é perceber aqui que não tem muito detalhe né para aqui que não tem nem o é o desenho do farol traseiro aqui do jipe né então parece ser uma forma mais antiga né nós temos aqui as rodas são bem legal né vamos dar uma conferida aqui na frente é bem provável né que esse jipe que vá aparecer aí no filme né pode ser que seja aí um jipe é do ator principal lá né olha que legal o volante é muito bem feito né uma coisa que eu acho bacana na matchbox é que ela sempre coloca é algo dentro do carro ou na carroceria né se você compra uma caminhonete é tem um estepe é tem um jipe que eu tenho da matchbox que tem até um cachorro aqui atrás galera muito bacana mesmo observa ali que tem uma roda ali atrás né um estepe muito legal isso né então ela sempre tá caprichando aí nas miniaturas colocando é alguma coisa né geralmente tem caixas de ferramenta né tem algumas coisas é vamos passar aqui para o próximo né a gente tem aqui esse azul aqui tá lindo tá maravilhoso esse carro gostei esse aqui eu confesso que é o primeiro que eu tô gostando aqui até agora tá bom tem aqui o detalhamento é do pisca aqui na frente né como vocês podem ver tem aqui também atrás a maçaneta né tem aqui um nome aqui ó na lateral uma escrita aqui na lateral não sei se é o nome do carro tá bem legal isso a roda também tá bonita né tá igual aquela roda lá do jipe olha que isso aqui que eu falei para vocês que não tem outro jipe tá vendo que tem aqui o detalhamento é do farol embora não tá pintado mas tem ó tem escrito ford ali em relevo né tá bem legal isso vamos dar uma conferida ali dentro o banco todo branco né olha lá no meio lá a marcha né do carro isso também tá legal o volante é por mais que tá branco aqui ele tem um relevo ele tem um relevo não sei se vai dar para vocês conferir aí mas tem sim um relevo tá muito bonito esse jipe tá bem legal né olha aqui o negócio de engate aqui para gente puxar uma carretinha aí da matchbox aqui olha que legal show de bola né dá para gente puxar aí uma carretinha é da matchbox não tem o detalhamento de farol na frente mas isso a gente pode fazer merece nota 10 a miniatura embora não tem detalhamento de farol traseiro e nem na frente mas merece nota 10 tá bonito esse aqui tá show de bola vamos passar aqui para esse modelo aqui ó nós temos uma coisa aqui é um Mini Cooper tá muito bonito Mini Cooper olha que show vamos começar aqui com a frente como eu falei para vocês dificilmente vai vir zoado é as miniaturas da matchbox justamente por causa disso repara que todo o seu detalhamento né de farol grade tá tudo no seu devido lugar né quantas vezes a gente não pega aí o Hot Wheels o farol tá lá embaixo o farol tá fora do lugar a grade tá fora do outro lugar fica bem zoado né é pelo que eu vejo aqui a qualidade né dos matchbox tá bem acima aí dos Hot Wheels parece que não passa é os carros com defeito né olha aqui olha a traseira desse Mini Cooper se liga na placa né escrita aí Cooper S né olha aqui essa escrita aqui um pouco acima ali da placa né olha a logo como que tá bonito o farol tá muito legal já essa miniatura aqui eu também tinha percebido dentro da embalagem a única coisa que eu não gostei é que o teto dele ficou todo transparente né eles deveriam ter feito igual aqui o da da Maestro deixa eu pegar o que dá mais vou tirar ele aqui aqui ó o da Maestro é embora é bem mais simplesão do que o da matchbox mas ele tem um teto todo preto né isso ficou melhor né para mim ficou bem mais legal olha aqui olha também tem um detalhamentozinho de farol tem a logo né olha aqui na frente também tá vendo claro que o da matchbox aqui tá com uma pintura bem melhor né de farol olha detalhamento tá bem melhor mas uma coisa que eu achei que ficou devendo aqui foi na questão do teto né olha ali o teto se fosse todo preto aqui igual da Maestro é ficaria bem legal né então a gente vai dar aí uma nota 9,5 mais ou menos tá bom porque na verdade ele vai merecer 10 porque eu vou abrir essa miniatura galera e eu vou fazer o seguinte eu vou pintar de dentro para fora eu vou pintar lá dentro a parte aqui da coluna essa parte aqui nessa parte aqui eu vou pintar vou deixar só os vidros só os vidros que eu não vou pintar tá bom então se você pintar de dentro para fora vai dar impressão que tem sim o teto aqui preto tá bom é claro que eu vou ter que abrir a miniatura mas merece sim nota 10 é uma miniatura muito bem feita tá muito linda show de bola olha isso aqui muito bonito mesmo é a gente pode observar aqui também que a roda né ela tem um detalhe diferente do pneu né repara que a roda brilha bastante né olha aí é tipo um preto piano né brilha e o pneu é fosco né então até nisso eles capricharam aqui na miniatura então tá aqui tá praticamente na ordem aí dos carros que eu gostei agora para fechar com chave de ouro claro né o ford mustang embora eu sou apaixonado pelo camaro mas eu queria muito ter esse ford mustang como eu falei para vocês olha aí farol no seu devido lugar né não vem zoado galera eu até gaguejei aqui na hora de falar mas não vem zoado pela quantidade de matchbox que eu já tenho é nenhum tá com farol torto sabe com uma pintura ruim né e observa também que vamos dizer que 99% dos matchbox vem com retrovisor né olha aqui os retrovisores no seu devido lugar né vamos dar uma conferida na parte de trás do farol e olha que bela miniatura olha esse mustang se não tá lindo tá maravilhoso em vai bater de frente sim o meu cheval é camaro ali olha como que tá bonito esse ford mustang galera olha a parte de baixo show de bola esse aqui merece parece muito mais do que nota 10 viu muito mais do que nota 10 olha isso aqui olha se não tá bonito esse mustang viu eu vou até fazer o seguinte eu vou colocar ele aqui frente a frente com bravo né ó e vou trazer vocês aqui para perto olha esse aqui olha como que tá lindo esse ford mustang ficou bonito os dois juntos aí ó chevrolet camaro versus ford mustang tá bem legal mesmo olha que show que tá essa miniatura olha isso bela viu bela mesmo muito bonito e olha que dificilmente é assim eu sou muito mais fã é do chevrolet camaro né mas esse mustang tinha que ter na colete cara olha como que tá bonito essa miniatura em show galera olha isso aqui é do parque o que eu mais gostei foi do ford mustang tá bom na verdade ali de todos os cinco o que eu mais curti aqui foi o ford mustang viu olha aí show de bola chevrolet camaro versus ford mustang galera se gostou do vídeo já sabe deixa aquele like que o like ajuda bastante o nosso canal crescer cada vez mais junto com vocês se for novo aqui no canal estiver passando aqui por acaso inscreva-se venha fazer parte do nosso canal sejam todos bem-vindos é isso aí galera um forte abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal.